Olá pessoal, sejam muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Denis e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês todos os pintinhos que nasceram aqui das nossas galinhas, as chocas que chocaram os pintinhos não são as mães dos pintinhos, elas são só as mães de aluguel, digamos assim, são as chocas que eu peguei lá das galinhas do meu pai, mas todos os pintinhos que nasceram aqui são pintinhos do nosso galo, do nosso reprodutor, que a gente mostrou já em outros vídeos pra vocês, com as nossas galinhas, então é tudo genética nossa aqui que a gente está começando a fazer aqui a nossa genética de galinha caipira. Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês agora todos os pintinhos que nasceram, vou tentar pegar eles e mostrar mais de perto pra vocês e vou falar um pouquinho aí de cada um dos pintinhos, como é que saiu o resultado deles aí, beleza pessoal? Mas antes é claro, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, se você já é inscrito ou ainda não for inscrito e quiser deixar um like aqui pra levantar o nosso ônibus, pra ajudar a encaminhar esse vídeo pra mais e mais pessoas, então deixa já um like nesse vídeo, aproveita e comenta também alguma coisa aí, o que você achou dos pintinhos, qualquer coisa comenta aí que ajuda bastante o nosso canal aqui, beleza pessoal? Então vamos lá agora mostrar os pintinhos pra vocês. Então pessoal, aqui é o ranchinho onde a gente já criava coelho, já criava frango de corte e agora estão aí as duas chocas, uma tá lá e uma tá aqui com os pintinhos que nasceram aqui das nossas galinhas. A genética é aqui das nossas galinhas, não dá pra ver bem agora, mas o galo tá lá atrás, as galinhas estão lá atrás também, vou tentar mostrar mais de perto pra quem ainda não olhou aí os últimos vídeos do canal onde eu mostrei essas galinhas. São filhotes deste galo, que é o nosso reprodutor, com as nossas galinhas poedeiras, todos os pintinhos são alvos dessas galinhas com este galo. Então agora vamos lá mostrar ali os pintinhos pra vocês. Eu vou começar mostrando aqui pra vocês os pintinhos dessa galinha aqui, que são os pintinhos mais velhos, eles têm mais ou menos aí duas semanas já, eles nasceram no Natal do ano passado. Tem um pouco mais que duas semanas, provavelmente aí quando tiver só ainda esse vídeo pra vocês, eles já vão estar com um pouco mais ainda do que isso, porque esse vídeo vai sair alguns dias depois. Então vou mostrar eles mais de perto agora pra vocês, vou tentar mostrar aí, pegar eles na mão e mostrar de pertinho pra vocês. São seis pintinhos, nasceram sete, eu tinha colocado nove ovos nela, dois estavam podres, nasceram sete e um ela acabou pisando em cima e matou, então sobraram os seis pintinhos. Agora vou mostrar eles aí de perto pra vocês. Então pessoal, esses aqui são os pintinhos mais velhos, eles já têm aí um pouco mais que duas semanas. Essa galinha aqui ela é bem brava, então é um pouco difícil de mostrar os pintinhos, ela fica aí na frente deles e quando a gente tenta pegar eles ela me ataca bastante, ela é bem brava, é bem protetora. Mas ao que eu pude olhar aí no meio desses seis pintinhos, tem um já, que é aquele branquinho ali, de pescoço pelado, um polaquinho branquinho, aquele parece até o momento ser o único galo aqui no meio. Os outros aparentam ser todos galinhas, eu espero que seja a maioria galinha, porque a nossa intenção é criar galinha que aí filha pra ovo, né? Então todos os que forem galos aí no meio a gente vai criar aí até o ponto de corte e a gente vai tá batendo eles pra consumo. E as galinhas aí, essas todas ficam. Por enquanto eu vou deixar a choca com eles ainda, pra eles conseguirem se virar um pouquinho mais. Aí assim que eu ver que eles conseguem se virar melhor já, daí a gente vai levar essa choca de volta lá pras galinhas do meu pai, é dele, né? Só peguei emprestado. Mas como eu disse aí a princípio, aparentemente só aquele polaquinho branquinho ali vai ser um galo, os outros aparentem vão ser todos galinhas. Por enquanto, né? Eu não consigo diferenciar muito bem, mas pela crista, aquele ali parece ser um galo e os outros parecem ser todos galinhas. Eu espero que seja desse jeito. Eu vou tentar mostrar um pouquinho mais de perto, mas a galinha ela provavelmente não vai deixar. Eu já tentei pegar eles, mas é bem complicado, porque a minha câmera não foca e a galinha me atacou, quase derrubou meu celular, então vou tentar mostrar eles assim de pertinho. Como é de costume, como quase sempre acontece, sempre tem um e outro pintinho que acaba ficando um pouquinho mais pra trás. Vocês podem ver que a maioria é grandinho, mas tem um pequenininho, um pretinho, que ele tá bem atrás ali, que ele acabou ficando meio pra trás, né? Ele é meio pequenininho, se vocês repararem tem um pintinho menorzinho aí no meio, vai dar pra ver aí no meio da bagunça, provavelmente. É um pretinho de pescoço fechado, né? Ele acabou ficando um pouquinho pra trás, né? Um pouquinho menor do que os outros, mas todos os outros aí estão na faixa do mesmo tamanho, mais ou menos. E, se tudo der certo, pelo que eu pude olhar aí, no meio desses seis pintinhos aí, só teremos um galo e cinco galinhas. Isso já ajuda bastante aí na nossa criação, né? E a intenção dessas aí é pra produção de ovos. Essa galinha aí, como eu disse, ela é bem protetora, ela não deixa filmar muito os pintinhos. Mas, enfim, deu pra vocês dar uma olhada aí, ter uma noção de como é que são os pintinhos. A maioria dessa linhada aqui puxou pro galo, são todos polaquinhos quase. A gente tem uns dois ou três ali. Acho que são três, três de pescoço fechado. Não, dois. O resto é tudo polaquinho. São dois de pescoço fechado e o resto é tudo polaquinho. Puxou tudo mais pro pai, né? Pro galo. Esses, então, são os mais velhos. Agora, eu vou lá mostrar os outros, os mais novinhos lá pra vocês. Então, pessoal, essa daqui é a ninhada mais nova, no caso, né? Esses pintinhos aqui, eles têm um pouquinho mais de uma semana. São, acho que, nove dias de vida que eles têm hoje, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo. E é uma ninhada de oito pintinhos. Eu coloquei também dez ovos pra chocar nessa galinha. E desses dez ovos, dois estavam podres e os outros oito nasceram. Graças a Deus, nessa ninhada aqui, a galinha não matou nenhum. Então, ficaram aí oito pintinhos. Esses aí estão um pouquinho novos ainda, pra eu conseguir distinguir mais ou menos o que é macho e o que é sêmio. Então, ainda não sei dizer com exatidão quantas galinhas a gente vai ter aqui. Eu espero que a maioria seja galinha. A intenção é galinhas na nossa criação aqui, né? A gente não precisa de mais galo. O que for galo vai ser abatido pra consumo. Então, eu espero que a maioria seja galinha. E nessa ninhada aqui, ao contrário da outra ninhada que eu mostrei antes pra vocês, a maioria aqui puxou as galinhas, né? A maioria é de pescoço fechado. São só dois aqui no meio, que são... Não, dois não. Na verdade, três. São dois, que são pulaquinhos, que puxaram mais pro galo. E os outros cinco são todos de pescoço fechado, que puxaram bem pras galinhas, né? São três pulaquinhos e cinco de pescoço fechado, bonitinhos aí, puxaram mais as galinhas. E essa ninhada aqui, então, é um pouquinho maior do que a outra. Essa galinha aqui já é um pouquinho mais mansinha. Ela não é tão estressada que a minha outra. Ela deixa filmar um pouco mais os pintinhos. Só que ela acaba pisando em cima deles também, às vezes. Isso é normal de acontecer, galera. Essa daqui, ela é um pouco menos estressada. Essa aí é a nossa segunda ninhada, então, no caso. Essas duas ninhadas aí são as primeiras... Linharas, né? Os primeiros pintinhos que a gente tirou aqui das nossas galinhas. A intenção, realmente, quando a gente comprou aquele galo, era a reprodução, né? A gente queria tirar pintinhas dessas galinhas com um galo caipira e aí começar a nossa genética aqui de galinha caipira, né? E isso daí é o nosso começo agora. Essa galinha aqui é a mesma coisa. Eu vou deixar ela aí com os pintinhos até eles conseguirem se virar mais ou menos sozinhos. Aí eu tiro a galinha e devolvo ela pro meu pai. Essa galinha também é do meu pai. E aí depois eu junto todos os pintinhos numa baia só aqui. Deixamos eles crescerem até um ponto legal aí que eles conseguem se defender. E aí a gente solta eles lá com as outras galinhas. Então eu ainda tenho que aumentar o meu galinheiro lá um pouquinho. E quando tiver aumentado lá, daí a gente vai soltar todos eles lá no galinheiro. Então, pessoal, um videozinho rápido aí só pra mostrar lá pra vocês os pintinhos que nasceram aqui da nossa criação. Os pintinhos bem bonitinhos. Temos aí duas ninhadas. Uma que puxou mais ali pro nosso galo, né? O nosso galo polaco que tá ali. E uma ninhada que puxou mais as nossas galinhas poedeiras, né? São galinhas compradas de casa e ração, né? É a galinha poedeira de granja. Então a gente misturou aí a genética de um galo caipira com essas galinhas poedeiras de granja aí mesmo. E vamos fazer aí agora a nossa genética de galinha caipira. Aquelas galinhas ali vão ser criadas soltas aqui no sistema caipira. E vamos ter uma quantidade legal de ovos aí, se Deus quiser, logo, logo. Nos próximos meses aí, à medida que os pintinhos forem crescendo, a gente vai aumentar aqui o galinheiro. Tendo a aumentar mais um pedacinho aqui. Só falta arrumar mais um pedaço de tela. Já que agora também temos os gansos soltos aí junto com as galinhas. Então, tem que aumentar um pouquinho, porque esses gansos aí, eles comem bastante. Eles ocupam bastante espaço. E assim que a gente ter aumentado aqui os pintinhos, conseguir se virar um pouquinho mais, aí a gente mostra pra vocês soltando esses pintinhos todos aqui no galinheiro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like nesse vídeo pra ajudar a gente agora. A gente tá voltando agora de novo a postar aqui no canal nesse novo ano agora, né? Então, deixa um like aqui no vídeo, comenta alguma coisa, qualquer coisinha que você quiser comentar, deixar uma mensagem pra gente. Ou só fazer um comentário aí pra ajudar a divulgar o nosso vídeo, né? E fazer esse vídeo chegar pra cada vez mais pessoas. Beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho